Oi pessoal, tudo bom? Aqui é a Cláudia do canal, perfume nosso de cada dia. Nesse vídeo eu vim mostrar pra vocês mais uma chegadinha do dia. Tá aqui, gente. Essa aqui é a especial Avon. Olha lá. Tem coisa boa aqui dentro. Vamos ver, gente. Vamos ver. Com a ajuda do meu super estilete. Muito bem. Deixa eu dar uma arrumadinha aqui que parece que tá meio tortinho. Vamos ver aqui. Assim. Nossa, ficou mais torta ainda. Acho que melhorou. Então vamos lá, vamos lá, gente. Vamos abrir aqui na frente de vocês. Quem mandou foi a Fabiana. A nossa Fabiana. Se você for comprar coisas do Avon pela primeira vez pela internet, no site, você ganha 10% de desconto. Eu vou deixar o link ali embaixo. O telefone da Fabiana ali embaixo também. E você comprando dela, você vai estar ajudando uma pessoa muito especial, passando por um momento muito difícil, se reconstruindo de uma maneira honesta, de uma maneira bonita, trazendo beleza pra todo mundo, tá? Então vamos lá, gente. Vamos abrir aqui na frente de vocês, como eu faço sempre. Se você chegou agora no canal, se inscreve. Meu nome é Cláudia. O canal se chama Perfume Nosso de Cada Dia. Temos vídeos todos os dias, pelo menos. Era pra ser um, mas tá sendo dois. Pelo menos dois vídeos por dia, todos os dias. Às vezes a gente fala de perfume, todos os tipos de perfume. Caro, barato, importado, da farmácia, contratipo. Não tem problema. É perfume. É ligado à perfumaria. A gente fala com muito respeito, com muita educação e com muito sincericídio. É a marca do canal, tá? Então seja sempre muito bem-vinda, muito bem-vinda. É fazer parte da nossa turma. Se vai ler aí nos comentários, é uma turma excelente, de pessoas diferenciadas. E olha, só dão alegria pra gente, viu? Então vem fazer parte, tá? Então, abrir. Vamos lá. Tá aqui, né? Vamos abrir aqui. Ah! Ela reaproveitou uma caixa natura que tá muito certa, né? Muito certa. Vamos lá, gente. Vamos abrir aqui junto com vocês. Olha isso. Aham! Tem cuidados com a pele. Tem cheirosos, né? Que não pode faltar. Então vamos lá. Vamos ver o que eu pego aqui primeiro. Ah, eu cheguei aqui. Cuidado com a pele. Bem embalado, viu gente? Olha isso. Que maravilha, né? Então, ela falou pra mim que ia mandar lançamento de hidratantes que estão com uma fórmula nova. Uma fórmula mais hidratante. Uma fórmula... Eles fizeram, né? Uma tecnologia nova e aplicaram nesses hidratantes que são da linha... Que não é daquela linha mais cara de Renew, né? E tal. Então tá aqui, olha. Esse aqui é o Radiante e Espontânea Magnolia Coral. Loção Corporal Hidratante 48 horas. Eu tenho outro dessa linha e ele é realmente hidratante, gente. Que gostoso. Muito bom, viu? E esse outro... Vou mostrar pertinho pra vocês verem. Aí. De 200 ml, ó. Muito bom. E esse aqui é o Irresistível e Poderosa Pink Bouquet. Que é também, né? De 200 ml, ó. Tá aqui. Só esses frasquinhos já dão um gosto, né? Vamos ver. Ah, que gostoso. Vamos ver esse aqui. Ah, esse eu já conheci. Eu já tive o creme de mão com esse perfuminho aqui. Ai, mas ele é tão delicado, tão gostoso, gente. Nossa, vale muito, viu? Vale muito essa linha aqui. Não é da linha cara. Um pouquinho... Eu vou mostrar pra vocês, ó. Vou pegar desse aqui que é novo, que eu não tenho. Aqui, ó. Um pouquinho. Vou mostrar. Opa. Aqui, ó. Ó. Olha. Só um pouquinho. Você tá vendo? Olha aqui como é que ele vai espalhar no braço. Vou pôr, ó. Ó. Olha isso. Não precisa muito. E não fica engordurado. Não fica melequento. Pro verão agora é... Ai, que cheiro bom. Pro verão agora é recomendado porque é um perfume muito... Um perfume... Tô sentindo o cheirinho, ele tá falando. O hidratante muito denso começa a escorrer, né, gente? Começa a escorrer. Fica até incômodo. E esse aqui não, olha. Ele já foi absorvido, ó. Olha lá. Tá vendo? Já foi... Um pouquinho daquele, olha só. Veio pra uma área enorme, tá vendo? Muito bom, hein? Eu gosto dessa linha, viu? Já mostrei em umas comprinhas que eu fiz aí. Sempre tô comprando algum. Gostei muito, 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 viu? E se a fórmula é nova, melhor ainda, né? Agora vamos ver com bastante plástico bolha. Agora vamos para os cheirosos. Tem lançamento, tem lançamento. Um ela me mandou por muito carinho. Porque eu mostrei pra vocês, já tem até resenha no canal. Eu fiz através de uma amostrinha, né? E eu gostei tanto, eu usei toda a amostrinha. E ela ficou sabendo disso. Então ela mandou um pra mim, gente. Lacrado, lacrado. Que é o Incandescence. Aquele Eau de Parfum. Ai, que é o queridinho de muita gente, né? O Xande ama. Né, Xande? O Xande ama esse perfume aqui. E é o queridinho de muita gente, ó. Lacrado. Nossa, esse daqui tem um plástico mais resistente. Vamos abrir aqui pra vocês verem, ó. E eu não tinha ainda o frasco. Eu tive só a amostrinha. E acabou porque eu achei uma delícia. É o perfume elegante, gente. Elegante. Se quiser saber mais dele, tem vídeo aí no canal, tá? Ai, como ele é bonitinho. Olha. Olha pra quem não conhece, como eu não conhecia. Ele é diferente da foto. Aqui ele é mais bonito. Olha, gente. Olha, gente. Ele é bem mais bonito aqui pessoalmente. Porque tem coisas que a foto, ela dá um efeito, né? Eles fazem lá um Photoshopzinho, alguma coisa. E tem coisa que não faz jus. E esse aqui é um daqueles que não faz jus. Olha que lindo. Pessoalmente, tá muito mais bonito. Olha só. Olha que efeito bonito. Olha. É um sol, né? Que coisa mais linda, gente. Olha. E ele é de... Deixa eu ver aqui. 50 ml. Opa, vamos por aqui. Olha lá. E é de Eau de Parfum, gente. Concentração Eau de Parfum. Vamos ver como é que ele borrifa. Eu não vi desse aqui ainda. Olha. Ah, que coisa gostosa. Ele lembra da dona Karan. Ah, que delícia. Gente, que delícia. Ai, que gostoso. Muito bom, viu? Muito bom. Eu gosto dele. Vou usar muito. Vocês vão ver. E ela me mandou um lançamento. Que dá até para fazer uma resenha comparativa. Ah, ah. Ah, coisas que eu gosto, não é? Que é o Incandescense Enjoy. Aqui, gente. Agora eu não tinha nenhum. Agora eu tenho dois. Oh, maravilha. Como será que é esse, hein? Como será? É de 50 ml também. Vamos ver aqui como é que ele é. Ai, gente. Que gostoso. Vou poder fazer comparação. Olha que coisa. Como eu gosto desse Incandescense. Acho uma delícia. Elegante, gente. Perfume elegante. Vou tirar aqui junto com vocês para vocês verem junto comigo. Eu gosto, gente. De dividir as emoções com vocês. Eu estou vendo com vocês através aqui das imagens. Não sei como ele é. Olha. Ah. Ah. Vamos ver. Vamos ver. Olha, gente. Que lindo. Olha. Aqui, ó. Incandescense Enjoy. Vamos ver o efeito. Ai, que lindo. Olha. Olha isso. Olha. Que graça, gente. Eu vou pegar os dois juntos para vocês verem, ó. Aí. Tá vendo? Lindos, né? Lindos. Olha aqui. Ah, olha. Foi bem pertinho. Para quem não tem ainda. Para ter o gostinho. E pelo menos de ver os detalhes, né? Até poder pegar um na mão. Porque olha que gostoso, né, gente? Aqui, ó. Vou hipnotizar vocês para comprarem da Fabiana. O link está lá embaixo. Na caixa de descrição. E tem também o telefone que vai aparecer aqui embaixo no vídeo. Agora. Nesse momento. Quer ver? Plim! Vamos falar desse aqui, gente? Vamos falar desse aqui? Vamos ver. Primeiras impressões, tá? Apesar que ele está bem descansadinho, viu? Porque ele ficou paradinho aí. Que eu fiquei fora uns dias. Bem uma coisa bem rápida. Ele ficou paradinho aí. Então. Quando vocês virem esse vídeo. Ele já vai estar bem descansado, viu? Já dá até para falar alguma coisinha. Ele é mais frutado que aquele outro. Tem um cheirinho de pera. Não é aquela pera do Aidole e dos contratipos dele. Não é a pera... Não é aquela pera aquosa, carnuda, não. E é engraçado que ele é meio cremoso, né? Não cheirinho de creme hidratante. Mas ele tem um cítrico verde aqui. E ao mesmo tempo não é aquele cítrico rasgante, sabe? Nossa, gente. Ele é gostoso. Ananás. Abacaxi. Eu acredito que ele tenha abacaxi. Mas eu ainda estou indo na pera. E numa flor bem... Bem branca. Ai, gente. Que gostoso. Essa linha incandescência é muito boa e não é da mais cara, né? Está vendo? Não precisa gastar rios de dinheiro para ficar cheirosa, não. Perfume elegante. Esse aqui é elegantérrimo, gente. E elegantérrimo. Ai, que delícia. Ai, gente. Amei. Amei, gente. Amei. Compra lá no Espaço Virtual da Fabiana. Que vocês vão ver o carinho que vai chegar aí na casa de vocês. E vocês vão estar ajudando uma pessoa a recuperar, a reconstruir uma vida dignamente. Num momento tão difícil. Aconteceu coisas... Não sabe assim? Vocês não têm noção do que aconteceu na vida dela. E é bom que a gente se una para ajudar uma amiga, né? Então, vou mostrar de novo a caixinha para vocês. Olha esse aqui. Tem esses detalhes floraisinhos que eu não tinha visto ainda. Estou encantada eu vindo com vocês, gente. Porque eu tinha só amostrinha, ó. Está vendo? E esse aqui tem esse sol amarelo. Essa flor amarela. Ô, gente. Será que esse aqui tem girassol? Se não tem... Tem alguma folha, algum galinho, alguma coisa verde do girassol. Não sei. É a primeira impressão. Sei que eu estou amando. Amando. Então, está aqui, gente. Espero que vocês tenham gostado da minha chegadinha. Ai, que delícia. Não vamos esquecer o nosso outubro rosa, tá? Vamos fazer aí o nosso autoexame. Ai, se inscreve no canal que ainda não é inscrito. Vamos fazer a nossa meta de rumo aos 8 mil. Um abração para todo mundo. Não se esquece da Fabiana. O link está lá embaixo. E até o próximo vídeo do canal. Deixa um comentário o que vocês acham, quem já conhece, tá? E até o próximo vídeo do canal. Perfume nosso de cada dia. E até o próximo vídeo do canal.